Mas o que significa edição ampliada em se tratando de um Azor, que é um livro clássico e praticamente imutável? Olá, no início dos anos 1990, o meu irmão Vitor e eu trabalhamos duro para lançar os então inéditos Marzor de Rosh Hashanah e Marzor de Yom Kippur. Hoje, passados 31 anos daquele duplo lançamento e 25 do lançamento do Marzor completo, que uniu os dois livros, era hora de revigorar e modernizar o Marzor mais utilizado pela comunidade judaica brasileira, mas sem descaracterizá-lo ou alterar os fundamentos de clareza, didática e uniformidade que nortearam a elaboração deles e que tanto colaboraram para a integração das pessoas aos serviços religiosos nas sinagogas. Baseados na experiência adquirida nesses anos, ao elaborar tantos outros livros, inclusive diversos tipos de Marzor, temos a honra de apresentar a vocês esta nova edição ampliada do Marzor completo, com o texto hebraico totalmente editado por nós, numa fonte desenvolvida especialmente para a editora Sefer, que permite assinalar várias nuances da gramática hebraica, como a diferenciação gráfica das vogais Shevanah e Shevanah, e quando o símbolo Kamatz tem o som vocal de A ou O, de modo a permitir uma leitura precisa e correta das rezas. Mas seguindo a mesma proposta do revolucionário Marzor Inat Israel, elaborado pelo saudoso rabino Dr. Shlomotal nos idos de 1970, a quem reiteramos nosso preito de admiração. Em função disso, foi possível redimensionar o tamanho das letras e rediagramar melhor os textos, e ainda acrescentar orientações pontuais e precisas também em hebraico, de modo que essa nova edição acabou ficando com 1.760 páginas, quase 10% a mais que a anterior, mas a numeração das páginas permaneceu a mesma de antes. Ou seja, aquela reza que ficava na página 100 continuou na página 100. O formato do livro é o mesmo. O papel também é o mesmo papel bíblia importado, bem fininho, mas super resistente, tanto que a espessura do livro é de apenas 4 centímetros. Há um pouco de transparência, sim, mas em nível completamente aceitável para um livro desse tamanho. O acabamento é de luxo, é um tipo novo e muito moderno, e os cantos agora são arredondados. Mas o que significa edição ampliada, em se tratando de um azor, que é um livro clássico e praticamente imutável? Primeiro, porque nós acrescentamos as cerimônias de Minha, das vésperas, e a Arvit, do término de Rosh Hashanah, que não constavam antes e faziam alguma falta, pois era necessário trocar de livros para realizá-las, o que não era prático. E outras cerimônias ou sessões foram realmente ampliadas e reformatadas. Por exemplo, o Kiduj das Noites de Rosh Hashanah teve o acréscimo de trechos específicos para o Shabat recitados em muitos lares, mas que não constavam do marzor que serviu de base para esse trabalho, assim como a bênção dos pais para os filhos e a sessão do Simanim, que é cada vez mais popular nos lares judaicos ashkenazitas, após ter sido quase esquecida nos últimos 200 anos. Já a prece pelo sustento foi destacada e ampliada, voltando ao formato que tinha no passado, muito próximo ao mantido pela comunidade sefaradita e boa parte das comunidades ashkenazitas. A poesia Hot Ketanah, que estava antes no apêndice, foi trazida para as rezas regulares, assim como era antes. Cabe destacar que todo o enorme cederávodá de Yom Kippur, que aparecia em letras pequenininhas, e eu mesmo mal conseguia ler o que estava escrito, agora está em letras legíveis e claras, e diagramado de modo a se perceber sua lógica e dinâmica. Os trechos, cuja leitura em jogral era confusa devido à sua diagramação clássica, assim como sua compreensão, foram reorganizados e apresentados de modo claro e objetivo. E os trechos menos populares, ou seja, que não são recitados na maioria das sinagogas, continuam no apêndice, mas agora estão mais legíveis e bem apresentados. Além disso, decidimos destacar detalhes sobre a estrutura de alguns textos, principalmente daqueles que seguem algum tipo de ordenação alfabética, um fator que ajuda a memorizá-los e melhor entendê-los, bem como a autoria dos mesmos, ou seja, quem religiu essas rezas, de modo a nos ligar à corrente histórica do nosso povo e, assim, homenageá-los. No que diz respeito aos textos em português, eles foram adaptados aos padrões do novo acordo ortográfico da língua portuguesa. Por outro lado, e diferentemente da edição anterior, não foi priorizado o paralelismo exato e rigoroso entre os três tipos de textos, em hebraico, em português e os transliterados, optando-se por um meio termo, que mantivesse o caráter didático que tanto caracteriza este mazor e a fluência dos textos, sem meias linhas de texto e espaços em banco. Enfim, acho que fizemos um bom trabalho, que se fazia necessário depois de tantos anos, e esperamos que o público goste das novidades e das mudanças realizadas e continue buscando se conectar com o Criador por meio dessa ferramenta que ficou ainda mais clara e mais bonita, mas sem abrir mão da proposta didática que sempre norteou e continuará nos norteando. Quando você o pegar nas mãos e comparar com o antigo, entenderá bem do que estou falando. Para finalizar, aproveito essa ocasião para expressar os nossos votos antecipados de Xaná Tová a todos e que este ano nos traga muitas bênçãos e alegrias a toda a humanidade. Obrigado e xalão.